Olá galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Mega Drive e a gente vai fazer um programa diferente. Vamos fazer um programa para poder tocar nossos áudios, qualquer tipo de áudio aí, vamos converter para Wave. Vou baixar um exemplo aqui no YouTube, para o pessoal ver como a gente faz. Belezinha, está aqui o arquivo, eu vou abrir ele com o Format Factor, vamos converter para Wave, tem que ser no formato Wave. Vou colocar aqui a qualidade baixa e vou passar o canal aqui para Mono, ok? Belezinha, só dar ok aqui, ele já converte rapidinho. Beleza, pode excluir o vídeo aqui, não precisa mais. Vamos abrir o arquivo com o Aldaciri. Aqui a gente pode excluir o excesso aí, não é necessário, mas melhor né, para deixar o arquivo menor. Belezinha, agora o importante, a gente tem que salvar. Vamos escolher aqui o modo Outros Arquivos Sem Compactação. Ok, vem aqui em Opções e deixa em Wave, 8-bit, ok? TCN, só dá ok e o Aldaciri já faz tudo para a gente. Ok, salvei no mesmo lugar. Joia, joia, já está pronto o nosso arquivo aí. Vamos agora para o código. Bom, primeiro eu vou salvar em uma pastinha, né, para a gente poder organizar aí. Criar uma pastinha, chamar ela de som, colocar o nosso som ali, né, todos os áudios que a gente quiser tocar. Beleza, primeiramente a gente vai pegar o endereço, né, do arquivo externo. Vou chamar aqui de som file. A gente utiliza o data file. Pegar o endereço do arquivo, a pastinha som, barra, o nome dele, né, que é bar.wave, vírgula bin. Ok, acho que ele vai ler como binário. Vamos criar a nossa label aqui que toca a música, eu vou chamar ela de play music. E vamos colocar uma condição aqui. O nosso controle. Se caso não estiver tocando, né, se o playing for igual a zero, então ele vai inicializar. A gente vai carregar o nosso arquivo. Eu vou utilizar a instrução poke aqui. Isso aqui eu peguei no tutorial do Fabric. Eu vou colocar o link para o pessoal dar uma olhada, né. Tem bastante coisa lá, é mais detalhado. Ok. Então, a primeira instrução, ela vai abrir o registro do deck do Mega Drive. A segunda ali, ela indica que está aberta. A terceira, a gente vai ativar as caixinhas de som do Mega Drive. Sem isso também funciona, mas eu acho que é por fone de ouvido, né. Aqui ativa o estéreo. É um estéreo simulado, né. E aqui embaixo, a gente vai pegar o endereço do arquivo, né. Os arquivos que a gente vai enviar. Música. Belezinha. Embaixo, a gente vai apontar para o nosso arquivo. Reload. Som file. E finaliza aqui passando o play para um. Ou seja, ele está tocando. Então, não vai entrar mais aqui. Só vai carregar quando não estiver tocando. Jóia, jóia. Finaliza aqui com o return. E vamos criar a variável ali, que ela não existe ainda, né. Playing. Começar ela com zero. A gente pode chamar a nossa label, né. Só que, como é áudio, a gente precisa estar chamando ela o tempo todo. Então, a gente vai utilizar a mesma instrução no tutorialzinho passado, do Tetris, né. Vamos ativar o Hblink. Da outra vez, era a Vblink, que é a vertical. Essa daqui é a horizontal. Então, é Hblank. Ok. Tem que ativar também. E tempos e tempos aí, ela vai estar chamando o nosso áudio. E a gente controla ele assim, né. Enable, interrupt, Hblink, dessa vez, né. Só trocar o V pelo H. Belezinha. Bom. Agora, a gente precisa tocar o áudio, né. A gente carregou ele. Vamos aqui na nossa label. Play Music. E a gente vai fazer uma contagem. Utilizar o laço for. Ele vai estar contando até 64k. Porque o arquivo só pode ser lido de partes em partes. Tem um limite. Então, ele vai contar até 65,535. E depois ele sai. Bom. Para não ficar muito rápido, a gente vai utilizar um controle aqui de velocidade. Vou utilizar o while. Ele vai estar segurando o programa enquanto o x for verdadeiro, né. Diferente de zero. E ele vai estar contando de trás para frente. X menos menos. Aqui embaixo, a gente vai estar lendo o nosso arquivo, né. Nosso arquivo de áudio. Read. Passando para o data. E embaixo, a gente vai passar essa informação para o sistema do Mega Drive ali, né. Para ele poder estar lendo. Ok. Embaixo, vou utilizar o hout para poder controlar o intervalo. E vamos passar a variável x para 5. Então, ele vai contar até 5. E vai continuar. Vai contar até 5. E vai continuar. E assim por diante. Ok. Finaliza aqui com o next. E está pronta aí a nossa funçãozinha que toca a música. Beleza? Vamos fazer um teste para ver. Vamos fazer um teste para ver. Jóia, jóia. Funcionou direitinho aí. Observando que quando você inicia, ele dá um estralinho. Vou colocar outra música. Belezinha? Isso é porque tem um ruído no começo de todos os arquivos Wave, né. Que são os dados de informação dele. O Mega Drive interpreta como ruído. Então, a gente precisa remover isso. Beleza? Para tirar isso é bem simples. A gente vem aqui no Reload. E indica para ele começar 50 bytes depois. E aí a gente pula esse estralo, né. Essa informação. Vamos testar. Jóia, jóia. Já removeu o barulho. Aqui eu coloquei esse timer que se você utilizar um arquivo com mais qualidade, ele fica um pouco mais lento, né. Então, a gente já controla a velocidade aqui. Beleza? Vou mostrar aqui como exemplo. Vou colocar em três. Doisinha. Vou colocar em quatro. É isso aí. Vou colocar ele lento agora em seis. Beleza, eu coloquei mais alguns áudios aqui para a gente testar. E é isso aí. Está prontinho o nosso programa. É bem simples. Espero que o pessoal tenha gostado. Que seja útil aí. Fazer os seus joguinhos. Até a próxima aí, galera. Gostou? Dá um like. Valeu! Beleza, eu coloquei mais alguns áudios aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto